Fala pessoal, o que vocês fariam se o Internacional virasse SAF? Os famosos clubes e empresas, afinal isso virou uma tendência não só no futebol brasileiro, que assim está dando os primeiros passos, mas principalmente no futebol internacional. Nós vemos grandes clubes que acabam por ser vendidos e com grande poder de investimento conquistam grandes títulos. Eu sei que foram muitos grandes falados só agora, mas realmente poder de investimento hoje move o futebol. Aqui no Brasil, nós vimos recentemente o Cruzeiro sendo vendido para o Ronaldo Fenômeno e já subindo para a Série A. Nós vemos o início de trabalho de John Textor no Botafogo. Nós vemos o Vasco também agora tentando se reerguer neste início de trabalho. E o Bahia que está prestes a ser vendido para o mesmo grupo do Manchester City. Em um futebol, onde cada vez mais o dinheiro acaba trazendo títulos, acaba mandando na situação. E nós vemos por aqui casos de Flamengo, caso de Palmeiras, entre outros clubes que seguem dominando o nosso futebol, podendo montar grandes elencos. Obviamente, este assunto logo chegaria no Internacional. Então, tenho duas pautas polêmicas neste vídeo para conversar contigo. Uma delas, a SAF. O Internacional vai começar a discutir este formato. E a outra, Edenilson, novamente ele que deve sair no final do ano e tem informação importante para os colorados em relação ao Edenilson. Mas antes, deixa eu te convidar. Clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal, ficar sempre muito bem informado, tá bom? Não vacila, clica aqui embaixo, te inscreve, ativa as notificações e me ajuda a cada vez mais trazer conteúdos para vocês. Bom, vamos lá. Vamos começar então falando da SAF. Como eu disse, é algo que está engatinhando no futebol brasileiro, mas é algo inevitável. Há pouco eu trouxe para vocês informações sobre a divisão, por exemplo, das cotas de TV no futebol brasileiro. E o quanto isto acaba destoando ainda mais o poder de investimento entre os clubes. Nós temos hoje um Flamengo recebendo em 2022 R$ 160 milhões em cotas de TV, enquanto o Inter, por exemplo, recebe menos de R$ 19 milhões em pay-per-view. É uma diferença discrepante. E é claro que isso daí, junto com outros fatores, acaba ocasionando também no poder de investimento. Fora o fato de que o Inter, como todo mundo sabe, é um clube que tem muitas dívidas. Ou seja, é um clube que tem muitas contas para pagar e tem muita dificuldade em contratar. Tem muita dificuldade hoje em conseguir se manter competitivo contra outros times com grande poder de investimento, como Flamengo e Palmeiras. Então o Inter vai começar a discutir a SAF, o famoso clube-empresa. Isso quer dizer que o Inter vai ser vendido agora? Não, não quer dizer que o Inter vai ser vendido agora. O Inter, neste momento, não tem sequer proposta de investidor, proposta de comprador. Mas para não fazer as coisas, tudo em cima da hora, tudo na pressa, caso algo surja para ser analisado, o Inter já vai começar a discutir internamente. A intenção era fazer um seminário com especialistas sobre o assunto no mês de setembro. Mas como o Inter estava envolvido nesta reta final de futebol feminino, acabou não conseguindo fazer este seminário, realizar este seminário. Mas até o final de 2022, a diretoria colorada pretende reunir especialistas em um seminário com a diretoria e com todos os movimentos políticos do clube, todos os conselheiros do clube. A ideia é ouvir mais sobre a lei da SAF, que é uma lei nova, é uma lei de 2021, ou seja, do ano passado aqui no Brasil, entender melhor o formato e estar pronto caso haja alguma proposta de algum investidor. Repito, isso não quer dizer que o Inter será vendido neste momento, não há proposta, mas começará a ter a discussão interna sobre o assunto, se inteirar sobre o assunto, entender sobre o assunto, não somente a diretoria, mas todos os conselheiros. Um dos problemas para o Inter talvez virar uma SAF, talvez virar um clube empresa, é que há uma resistência muito grande no conselho deliberativo. E para o clube acabar virando uma SAF, tem que ter maioria de votos para isso, maioria de votos no conselho. Então, se fosse hoje, se o investidor chegasse hoje e oferecesse uma bolada para o Inter, para comprar o Internacional, acredito que seria muito difícil sem esta discussão prévia, sem este seminário, sem entender melhor, porque hoje há uma resistência interna muito grande à ideia do Inter talvez virar um clube empresa. E isso também se estende para os torcedores. Há uma divisão muito grande. Eu, sinceramente, gente, não tenho uma opinião formada sobre o assunto. Logo eu, que sempre venho aqui opinar com vocês, sempre venho aqui falar com vocês o que eu acho, muitas vezes opiniões mais fortes e que desagradam muita gente sobre este assunto, eu não tenho uma opinião formada. Pois eu sei, como falei no início do vídeo, o investimento é muito importante. E caso o Inter queira voltar a disputar títulos grandes, seria um atalho, seria um caminho muito mais fácil do que caminhar pelas próprias pernas. Mas isso também tira totalmente o poder do torcedor de tentar decidir alguma coisa, de tentar escolher o seu presidente, de tentar escolher seus dirigentes, de tentar escolher melhor seus conselheiros. Tira. Afinal, quem manda é o dono. Quem manda é a empresa que compra. Então, sinceramente, gente, eu não tenho uma opinião formada sobre esse assunto. É algo que eu preciso refletir um pouco mais para vir discutir com vocês. Então, por isso, estou trazendo somente a informação. Até o final deste ano, teremos este seminário com toda a diretoria do Internacional, com todos os conselheiros, com todos os movimentos políticos, para que entendam como funciona a SAF. Passo por passo, vantagens, desvantagens, como funciona a lei, como funcionaria um clube-empresa. Também quero falar com você sobre Edenilson. Talvez o jogador que eu mais falo por aqui, afinal, é um dos jogadores... É hoje o jogador mais antigo no elenco do Internacional e um dos jogadores mais badalados do elenco do Inter, um dos maiores salários do elenco do Inter. Mas como eu também já trouxe a informação para vocês, confirmada, inclusive, por Mano Menezes, Edenilson não quer seguir no Internacional. Ele já avisou a diretoria, não ficará mais no Inter depois do final do ano. Pensando nisso, o Atlético Mineiro voltou a conversar preliminarmente com o Internacional. O Atlético Mineiro, que já havia demonstrado interesse anteriormente pelo jogador, acabou não fechando o negócio, o Inter não aceitou os valores. Agora o Atlético novamente está demonstrando interesse em Edenilson. E conforme a informação do colega Wagner Martins, o famoso vaguinha, vem com vaga, vem com... Todo mundo conhece ele, pois é. Wagner Martins trouxe nesta terça-feira a informação de que o Atlético Mineiro toparia uma troca com o Internacional. Isso mesmo, uma troca, não uma compra de Edenilson. A troca seria Nátio Fernandes por Edenilson. Nátio vem, Edenilson vai. Nátio Fernandes hoje já não é mais tão badalado no Atlético Mineiro como era antes. Então, ao meu ver, seria um bom negócio para todo mundo. Seria bom negócio para o Edenilson, que vai e segue sua carreira, que ele tanto quer. Seria bom para o Nátio, que aqui provavelmente seria titular no Internacional, poderia começar um novo ciclo. É um jogador muito técnico. É um desejo antigo do Internacional. Inclusive, lá, quando o Eduardo Cudê foi contratado, lá em 2020, a diretoria, a gestão de Marcelo Medeiros, naquela época, disse para a Cudê que iria atrás de Nátio Fernandes e de Tyson. Lembrando, não foi uma promessa, mas a diretoria se comprometeu em, ao menos, tentar os jogadores. Então, é um desejo já antigo do Internacional. Então, acho que seria um negócio bom para todo mundo. Se realmente, se concretizar, vier em papel timbrado a proposta para o Inter, ó, Nátio vai para vocês, Edenilson vem para nós, eu acho que o Inter tem que aceitar na hora. É bom para todo mundo, para ambos os clubes e para ambos os jogadores. Comenta aqui embaixo para mim, o que você acha dessa negociação? Você toparia Nátio por Edenilson, Edenilson por Nátio? E a ideia da SAF? Vamos conversar. Usa o espaço aqui embaixo para comentários saudáveis, para uma discussão saudável, afinal, somos todos colorados e todos queremos o bem do Internacional, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!